Não sabe ainda o que fazer de sobremesa para esse dia dos pais? Então vem comigo que eu vou te ensinar a fazer uma sobremesa sensação na travessa, super prática e que fica maravilhosa. Para começar, a gente vai separar as claras das gemas. Eu estou utilizando aqui os ovos tipo extra branco da Katayama, que tem um rígido controle de segurança alimentar. Eu vou utilizar aqui duas gemas. E repara, gente, que eu vou colocar sobre uma peneirinha para que a gente possa peneirar na hora que for colocar na panela. Vou juntar ainda 4 xícaras e 1 quarto de leite integral e também 3 colheres de sopa de amido de milho. Acrescenta, então, 4 colheres de sopa de achocolatado sabor morango e vamos misturar até dissolver. Vale lembrar que amido de milho sempre se dissolve em leite frio ou gelado, nunca quente. Então meu fogo ainda está desligado. Em seguida, a gente vai juntar 2 xícaras de chá ou 1 lata de leite condensado. Mistura pela última vez e agora sim a gente vai ligar no fogo baixo. A gente vai misturando até essa mistura engrossar levemente. A gente vai cobrir com plástico filme e deixar esfriar brevemente. Antes de começar a montagem, a gente vai fazer uma ganache super simples. Para isso, eu tenho aqui 1 xícara de chá de chocolate meio amargo. Você pode derreter mexendo a cada 30 segundos no micro-ondas ou em banho-maria. E a gente vai juntar 1 xícara de chá de creme de leite de caixinha. Lembrando que a minha xícara de chá é tamanho 200 ml, tá bom? Agora é só misturar até obter um creme bem brilhante. Na sequência, a gente vai vir com 2 pacotes de bolacha do tipo maizena. Nós vamos banhando os biscoitos no leite e colocando sobre o creme. Por cima das bolachas, eu gosto de colocar morangos. Ao todo, eu vou utilizar cerca de 500 gramas de morangos fatiados. Para o recheio e também para a decoração, essa quantidade. E se ele vier a soltar água, pode ficar tranquilo que as bolachas vão absorver. E sua sobremesa vai continuar linda. Suculenta, muito saborosa. E nós seguimos com essa ordem de biscoitos com leite, morango e creme até chegar no topo. A travessa que eu estou utilizando tem 27 cm de diâmetro e 7 cm de altura. Finaliza com o creme e aí é só colocar a nossa ganache. Agora, a gente espalha meia xícara de chá de raspas de chocolate. Vamos levar para a geladeira por 4 horas ou até firmar e ficar bem geladinho. Na hora de servir, é só decorar com morangos inteiros. E olha só que delícia que fica! Nossa, maravilhoso! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! E aí Tchau, tchau! E aí